Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal da série Job Offer. Se você está procurando uma oferta de trabalho aqui no Canadá, assista esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar uma história impressionante. E para contar essa história, eu vou chamar a Vanessa. Olá, Vanessa, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, Lúcia, tudo bem? E você? Muito obrigada. Fico feliz. E a Vanessa... Minha gente, a hora que a Vanessa falou que ela conseguiu a oferta de trabalho em dois dias, olha... Eu falei, não, vamos contar essa história aqui para o pessoal. Seguinte, Vanessa, de onde surgiu a ideia de vir aqui para o Canadá? Como que isso foi despertado em você? A minha irmã, ela mora em Quebec. Ela fez o processo do Quebec Antet, o processo internacional. E ela já mora, se eu não me engano, 5, 6 anos no Quebec. E me mostrando as coisas do Canadá, né? Eu amo o meu país, mas questão de segurança, de qualidade de vida. E cada vez que ela ia mostrando, ia dando mais uma vontadezinha de querer mudar. Então, foi assim que eu comecei a focar no francês. Porque eu sei que o francês abre muito mais porta. E no meu ponto de vista, o francês é muito mais fácil que o inglês. Então, eu comecei a estudar para quando aparecesse alguma chance. E é interessante você falar isso em relação ao francês. Porque boa parte das pessoas, eles acabam colocando uma limitação no idioma. Sendo que é o idioma que acaba abrindo portas. Assim como você falou. E o francês, hoje em dia, a gente até tem uma playlist aqui no canal contando a história de várias pessoas que conseguiram abraçar oportunidades de imigração por causa do francês. Então, escutem o que a Vanessa falou. O francês, de acordo com a realidade dela, ela acha que é até mais fácil. E eu também acredito que seja mais fácil, né? Até pela raiz da língua portuguesa e a raiz da língua francesa, que são muito semelhantes. Então, ó, dica para vocês aí sobre o idioma. E como que foi essa jornada até você descobrir a job offer? Ou você tentou seguir o mesmo caminho que a sua irmã? Porque o Quebec Antet, para quem não conhece, é uma missão de recrutamento de trabalhadores, né? Que profissionais, empresas, né? Ali da região do Quebec, vão até o Brasil para contratar profissionais qualificados. Que também tem um vídeo aqui no canal explicando todos os passos do Quebec Antet. Dessas missões de recrutamento que acontecem. Você pegou o exemplo dela e quis seguir essa linha de job offer? Ou como que surgiu isso na sua vida? Sim, eu fui tentando pelo Quebec Antet. Mas como a minha área de trabalho no Brasil não tem nada a ver com o que pedem no Quebec Antet, eu tentei fábrica, aquelas coisas que pedem o francês básico ou nada de francês, porque eu estava bem no começo quando eu tentei a primeira vez, mas nada, né? Não tinha experiência em fábrica, seria só na tentativa mesmo. Então, eu me preparei pensando no próximo Quebec Antet. Bom, se eu tiver um francês intermediário, talvez eu tenha uma chance um pouquinho maior em relação àquelas pessoas que não têm o francês tão bom, tá iniciando ainda. Então, eu comecei a estudar sozinha, não tive professor, fui sozinha, na garra, pegava, às vezes mandava mensagem para minha irmã, falava assim, ó, corrija, isso tá certo? Eu tô falando direito? Como é que tá? Mas assim, eu fui indo por aulas no YouTube tentando, esperando o próximo Quebec Antet. Nisso, a minha irmã entrou no Job Bank e falou, achei a sua vaga. Aí eu, como assim? Foi assim, ah, essa vaga aqui, ela tem todas as coisas que você faz no Brasil já. Então, você tem toda a experiência que eles pedem, você tem o ensino que eles pedem, você tem tudo que eles pedem. Você arrisca, vai e manda para ver no que dá. Aí eu mandei e consegui a entrevista. A vaga certa que foi encontrada pela tua irmã, pela tua irmã. No Job Bank, que já vamos falar sobre o Job Bank de novo. Não sei se vocês já assistiram o nosso último vídeo dessa série de Job Offer, mas muita gente acaba desencorajando as pessoas que estão no Brasil a olharem vagas de trabalho no Job Bank, que é o site oficial aqui do Canadá para busca de emprego. E muita gente fala, ah, não, não tenta Job Offer pelo Job Bank, porque é muito difícil, são vagas marcadas. E olha só, quantas e quantas pessoas que a gente já viu que conseguiram a Job Offer pelo Job Bank. E aqui está a Vanessa para nos mostrar que a vaga certa ela encontrou do Job Bank ainda. Mas eu acredito que todo mundo que está nos assistindo quer saber. Você também tem o inglês ou não? Como que estava o teu francês na época que você aplicou para essa vaga? Como que foi essa questão do idioma? Não tenho nada de inglês, nada. A província que eu estou é bilingüe, né? Então, lugares que eu vou que falo só inglês, eu ainda estou apanhando, estou tentando entender. Assim que eu fiz a entrevista, eu consegui conversar com o entrevistador. Eu fiz o teste do TCF um mês depois, e deu B2 na expressão oral, B1. Então, assim, e ainda dei muita sorte, Lúcia, porque eu fiz a prova e a recrutadora disse, ó, tem a mobilidade francófora. No dia 15 de junho, eu fiz a entrevista no dia 25 de maio. Dia 15 de junho, baixou para o CLB 5, né? Então, eu consegui, assim, na casca, pela sorte de ter mudado para a CLB 5. Mas aí, eu tive que me preparar bem, porque eu vim como professora, né? Então, eu preciso conseguir falar, pelo menos, a minha área e do que eu vou ensinar. Exatamente. Era isso que eu ia perguntar para você. Mas vamos por partes, vamos por partes. Como que foi o processo de aplicação para essa vaga? Quem que fez o currículo? Como que foi toda essa questão? A minha irmã mandou para mim o currículo dela. Falei assim, ó, o currículo que costuma ser usado no Canadá é assim. Fiz em cima do que ela me mostrou. Mandei para ela e falei, corrija, vê se tem alguma coisa que precisa mudar. Ela pegou, fez umas pequenas alterações e enviei. E fiz aquela carta de apresentação que todo mundo recomenda no corpo do e-mail também, né? Falando quem eu era, quanto tempo eu trabalhava, o porquê eu achava que era interessante eu me candidatar para aquela vaga, porque eu achava que eu serviria para aquela vaga. Então, eu fiz todo o currículo e todo ali um caderninho, uma cartinha descrevendo. Ou seja, você se preparou para mandar, né? Você não simplesmente pegou o currículo que você tinha no Brasil, jogou no Google Tradutor e simplesmente mandou para o empregador sem falar absolutamente nada, né? Você seguiu os padrões canadenses, pediu ajuda ali para a tua irmã, fez a cover letter, né? Que é essa carta ali no e-mail. E quanto tempo depois que você recebeu a resposta? Eu fiz duas entrevistas, passei por três etapas. A primeira entrevista foi só com a moça, a empresa contratou uma pessoa do RH para fazer essa procura por trabalhador. Então, a primeira vez eu fiz a entrevista com ela, que era uma terceirizada de RH. E ela foi super gentil, ela falou, olha, os canadenses gostam que você dê resposta assim e assim e assado. Então, quando você for fazer uma entrevista, fala assim e assim e assim e assado. Então, ela me deu dicas, além dela fazer entrevista, ela foi maravilhosa, que ela me ensinou como me portar, porque é muito diferente, né? Uma entrevista no Brasil, uma entrevista no Canadá. Aí eu fiz, aí eu tive que mandar um vídeo tocando. Aí a terceira foi a entrevista com ela, com o maestro e com a diretora do centro da onde eu trabalho. Então, assim, aí a primeira entrevista, de uma entrevista para outra, se eu não me engano, foi uma semana. A resposta demorou um pouquinho, porque os alunos estavam em turnê, então, mas foi coisa de menos de um mês, talvez duas semanas, desde que eu mandei o currículo, até ser aprovada um mês. Uau! Uau! E agora o povo já deve estar ciente aí, qual que é a tua área de trabalho. Você falou que é professora, que fez entrevista com o maestro, qual que é a sua área de trabalho, em qual área que você conseguiu a job offer? Olha, é inacreditável, de verdade. Eu vim como professora de violino. Olha só, olha só. eu nunca imaginava que eu conseguiria, porque eu sei que tem todo aquele quesito de validar diploma, tem muitas coisas assim, que são bem peculiares, para quem quer ser professora aqui. Então, eu queria vir com uma vaga que fosse mais fácil de imigrar, e depois validar tudo, depois fazer todo o caminho para ser professora, mas eu consegui vir com a vaga, já que eu exercia no Brasil. Olha só, e muita gente, eu tenho certeza, que você já ouviu, ah, mas a sua vaga não é uma área em demanda, né? A sua área é uma área difícil, mas está aqui a Vanessa, a irmã dela encontrou a vaga certa, é isso que você precisa, a vaga que você consiga atender os requisitos. Se é uma área em demanda ou não, isso vai ajudar, obviamente, no número de vagas certas disponíveis para você, para você conseguir fazer essa tentativa. Agora, o currículo da Vanessa, era exatamente o que essa vaga precisava. E perceba, não é que ela tinha zero no idioma, ela estava se dedicando para evoluir no francês, e tinha até conseguido o B2, ou seja, ela estava correndo atrás do que precisava ser feito, para se a oportunidade, se a oportunidade se aparecesse, ela estaria pronta. E assim foi, e assim foi. E como que foi o desenrolar ali, depois que você conseguiu já a job offer? Quanto tempo que demorou o processo de aplicação de visto? A empresa chegou a te ajudar? Você teve algum benefício em relação a isso? Por exemplo, o pagamento do processo? Como que foi essa questão? A empresa, ela ofereceu de fazer o meu visto, porém só o meu. Eu vim com o meu marido com três filhos, então somos em cinco. Daí a mulher falou para mim, a empresa paga o seu, e você paga do restante da família. Eu falei, não, então, eu vou tentar fazer sozinho, porque a imigração toda é muito cara, né? Então, eu falei assim, deixa aqui essa parte, vou tentar fazer aqui sozinho. Então, eu tive a resposta, final de junho, começo de julho, aí até preparar toda a documentação, como é período de férias aqui, né, da escola, então eles foram mandar o contrato para mim só no final de julho, aí eu fui da entrada no meu processo dia 7 de agosto. Aí, no mesmo dia, já veio pedindo a biometria, fiz a biometria uma semana depois, pediram o exame médico em setembro, e eu recebi a aprovação em novembro. Então, foi de agosto a novembro. Nossa, foi bem rápido, e assim, um passo atrás do outro, dando muito certo, né? Dando muito certo. E assim como a Vanessa falou, ela conseguiu essa oferta de trabalho por falar francês pelo Francophone Mobility Program, que é um programa, é bem interessante para você que fala francês e está pensando em conseguir job offer no Canadá, por quê? Ele acaba sendo mais facilitado porque não tem a exigência da LMA. E aí, se você não está familiarizado com esse termo, saiba que a gente faz uma live toda quarta-feira aqui no nosso canal, e a gente acaba comentando sobre esses pontos, sobre esses termos que são um pouco difíceis para a grande maioria das pessoas, a gente acaba falando um pouco mais sobre isso nessas lives de quarta-feira, e eu te convido para você assistir essas lives e conhecer um pouco mais da imigração. Mas saiba que esse é um processo mais facilitado. E aqui está a Vanessa, por causa do francês, abraçando essa oportunidade, e agora está no Canadá. Pergunta, eu acredito que quem está assistindo está com essa curiosidade. Em qual província? Você falou que é uma província bilíngue, a gente já sabe qual província que é, mas para quem está nos assistindo, em qual província que você conseguiu essa job offer? No Atlântico, eu estou em New Grooswinsk. Olha só, olha só, veja bem, é uma província bilíngue, é uma província realmente muito aberta à imigração. E como que foi a sua chegada aqui no Canadá? Como que era a sua expectativa e como que foi a realidade? O trabalho está sendo da forma como você imaginava? Você está se sentindo acolhida pela empresa? Porque essa é uma questão e é uma dúvida bem importante de várias pessoas, né? Que é, às vezes você chega e o trabalho não é bem aquilo que você imaginava. Como que está sendo para você e para a sua família? Olha, eu só tenho a agradecer a todo mundo que passou pelo meu caminho desde a entrevista, né? Essa moça que fez a minha entrevista do RH, ela depois que eu cheguei, chegou um mês depois e mandou, Vanessa, e aí, está tudo certo no seu emprego? Os seus empregadores estão fazendo tudo certinho? Está precisando de alguma coisa? Manda um e-mail aqui para mim que se você estiver com dúvida, eu te falo. Ah, o meu empregador, nossa, eles me deram mil dólares de ajuda quando eu chegasse, né? Que é de, por causa da viagem do avião. E a minha diretora aqui do onde eu trabalho, ela me ajudou em tudo, tudo, mas pensa em tudo. Ela me ajudou a procurar casa. Quando eu achava a casa, ela ia visitar as casas para mim, ela fazia por ligação de vinho, de Vanessa, olha, essa casa eu não acho boa por causa disso, disso, Então, assim, me ajudou. Transferi o dinheiro para ela, ela fez o supermercado, comprou o colchão. Quando eu cheguei, eu não precisei do supermercado, não precisei fazer nada. Eu cheguei, estava aqui com a cama, estava com as comidas, estava com tudo já preparado. Então, e a comunidade, eu estou em uma cidade muito pequena, que se chama Rishibuktu. Pelo que o Google diz, tem em torno de 2.100 pessoas, assim, é muito pequenininha, tanto que não tem nem ônibus na minha cidade. Então, ah, eu preciso ir para Moncton, que é a cidade grande aqui da minha província. Eu não consigo, não tem ônibus. E a comunidade ajudou muito, então, ofereciam até de dar carona, ó, se precisar de qualquer coisa, me liga. acolheram a gente de uma maneira tão excelente que a falta que a gente sente da nossa família que fica no Brasil, acabou sendo um pouquinho suprida por causa de tão bem acolhido que nós somos, sabe? Então, assim, eu estou muito contente com a comunidade daqui mesmo. E como foi a adaptação dos seus filhos? Você falou que você veio com três filhos, né? Você veio com o marido e com os três filhos. Como que eles estão se sentindo no Canadá? Eles já falavam o idioma? Como que foi pra eles? Ah, eu tenho um filho de 12 anos, de 5 anos, e de 2 anos, ele chegou aqui com 2 e agora está com 3. O de 12 anos, eu sempre falava, olha, começa a estudar, porque você vai estudar numa escola que fala francês, você precisa saber entender, mas adolescente, ele estudava da maneira que, né? Ah, mãe, eu estudei, mas sim, chegou falando bonjour e só. A adaptação foi incrível, eu me espandei, eu achei que eles chegariam no primeiro dia. Ah, e a escola também, super maravilhosa, já conseguiu o ônibus pro primeiro dia pros meus filhos, então eu não tive nenhum trabalho do ônibus escolar de ter problema de levar eles, porque eu moro longe da escola, né? Aí eu achei que eles deu chegada à escola tristes, porque não conseguiram entender nada, porque não conseguiram brincar com ninguém, imagina, chegaram felizes da vida perguntando, amanhã tem de novo? Então, estão super felizes, estão falando, só o mais novo que não estuda ainda, né? Porque a idade obrigatória aqui é cinco anos, então, os dois mais velhos estão falando, estão entendendo, acabei de receber o boletim deles e assim, foram super bem, só elogios, dizendo que a língua não está sendo dificuldade para aprender as coisas, então foi muito tranquilo mesmo. Até o frio para eles, que eu achei que ia ser ruim, lideram muito bem. Olha só, que interessante, e a irmã deve estar feliz, né? A irmã deve estar super feliz. Até um abraço para a tua irmã por ter te ajudado nessa trajetória, que graças a ela que tudo se desenrolou. Que interessante, que história, que história. Eu acho que quem está aqui nos ouvindo certamente vai sentir essa injeção de ânimo, essa injeção realmente de motivação, porque muitas pessoas acabam realmente desistindo antes mesmo de tentar. Não apenas na busca pela job offer, mas assim como você falou, do idioma. A forma como você enxergou essa jornada do idioma, eu tenho certeza que foi um fator que te ajudou e motivou a você conseguir essa vaga de emprego. Então, meus parabéns, Vanessa. E assim, eu participava de tudo que é live que tinha do Quebec Antet, e eu sempre questionava a Elisa, Elisa, e vaga para a professora, Elisa. Ela, então, vaga para a professora do Brasil, normalmente não tem, porque precisa ser fluente, a vaga certa no momento certo, a preparação certa, não chega a sorte, chega para a pessoa preparada. Exatamente, a sorte nada mais é do que uma oportunidade que encontra uma pessoa que está preparada. Isso que é a sorte. E realmente, teve a oportunidade, a vaga certa para você e que você estava preparada. E se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão nessa jornada em busca da job offer, qual conselho você daria? Eu acho que é muito importante ficar atento a tudo mesmo, mas não acreditar tanto nas coisas pessimistas, porque eu nunca tinha ouvido falar do Job Bank. Então, eu acho que se eu tivesse escutado o que as pessoas, a maioria falam, eu não teria tentado porque eu poderia achar que é golpe, que é vaga marcada ou qualquer coisa do tipo, ah, está muito bom para ser verdade. Então, eu acho que assim, a gente precisa arriscar. O não a gente já tem, então vai lá, manda, se der certo, deu, ótimo, se não der certo, bola para frente, é uma experiência nova que você está conseguindo e não desistam, né? Então, o francês realmente está abrindo muita porta, a gente vê que está facilitando bastante para a imigração e foi muito bom a gente ter conseguido. Exatamente, inclusive, nós temos um vídeo, um vídeo que eu deixo fixado aqui no nosso canal que fala como você vai conseguir encontrar job offer no Job Bank. É um vídeo inteiro com passo a passo para você conseguir procurar vagas de emprego no Job Bank, de tanto que a gente acredita no Job Bank, de tanto que a gente, que o Job Bank, ele tem muita informação não apenas sobre vagas de emprego, mas do mercado de trabalho. Então, se você conseguir explorar esse site, que é o site oficial aqui do Canadá de busca de emprego, você vai, assim, ter muita informação sobre os locais onde tem mais vagas de emprego, empregos para a sua área, como que está a sua área de trabalho aqui no Canadá. Então, a Vanessa conseguiu essa job offer, essa oferta de emprego no Job Bank e não custa nada você explorar um pouquinho mais esse site, quem sabe, a sua job offer esteja no Job Bank também. E eu gostaria de agradecer imensamente pelo seu tempo, Vanessa, por você compartilhar um pouquinho da sua história aqui para nós, certamente, vai ser uma luz muito importante na vida de várias pessoas. imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar falando, porque eu acho que é muito importante mesmo. Então é isso, muito obrigada pessoal por vocês terem acompanhado este vídeo até o final. Eu vou deixar o site do Job Bank aqui na descrição do vídeo e não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós se você gostou desse vídeo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você puder se inscrever, tem um botão aqui embaixo, clica ali, se inscreva, faça parte do nosso canal aqui no YouTube. e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí